Utilizar a história e a arquitetura antiga de Mojidas Cruzes como terapia na cura do câncer de mama e reinserção à sociedade. Essa foi a estratégica que a BCCAT, Associação Beneficiente de Controle do Câncer do Alto Tietê, usou com os pacientes que sofrem dessa doença. A entidade promoveu uma ciranda histórica. Um guia orientou os participantes do passeio e contou detalhes da arquitetura de prédios históricos da cidade. E veja só o olhar atento das pacientes. Foram visitados o Marco Zero, monumento que fica na Praça Coronel Benedito de Almeida, com o brasão do município e placas de bronze com as principais datas históricas da cidade. A Catedral de Santana, o Museu do Expedicionário, que mantém capacetes, uniformes e outros objetos utilizados pelos pracinhas durante a Segunda Guerra Mundial. E o Museu Guiomar Pinheiro Franco, com os móveis antigos, luminárias e toda a decoração que foi mantida intacta. No museu, as visitantes puderam ver ainda uma pintura que mostra uma antiga moradora da casa, a dona Guiomar.